Olá, bom dia. Eu estou aqui para convidar você para participar da Escola Bíblica Dominical. Você sabe que é importante. A Escola Bíblica Dominical ajuda você a entender mais a Bíblia, a aprender sobre o Novo e o Antigo Testamento, a fazer aplicações dos ensinamentos do Senhor na sua vida diária. É muito importante que você participe. Você sabe por que muita gente não entende as Escrituras como deveria? Ou seja, de cabeça para baixo? É porque não participa da Escola Dominical. Eu quero convidar você, todo domingo, pela manhã bem cedo, decida a estudar a Bíblia. Você vai ser abençoado. Deus te abençoe. Te vejo lá.